A você que não conhece Fazer sua oração, meu padrinho vai lhe abençoar Você vê que coisa linda, é a nossa tradição A fé que tem os romeiros, no Padrinho se surmão A fé que tem os romeiros, no Padrinho se surmão Venha ver as romarias, tem gente de todo lugar Agradecer a meu padrinho, por ele nos abençoar Agradecer a meu padrinho, por ele nos abençoar Uai, seu app de vídeos curtos